Música Em filmes para todos os gostos de hoje, vou falar do junto e misturado Hands of Dead, também conhecido por poucos por Ninja Operation Seven Royale Warions. Nem legendas eu encontrei para essa desgraça, em nenhum idioma, então esqueçam um título em português. Dirigido por Godfrey Ho, cineasta de Hong Kong, que tem crédito como diretor em mais de 100 filmes Z. Z-movies são aqueles de tão ruim e mal feitos, que se transformam em comédias involuntárias, e por isso mesmo, muito divertidos. Esse aqui é um exemplo perfeito. Dois caras estão fugindo com o mapa do tesouro japonês esquecido da Segunda Guerra Mundial. Quem está em perseguição deles são três ninjas, que parecem ter vindo do Kansas. Além de brancos e bigodudos, vestem uniformes roxos, na selva. Além disso, para completar o figurino, cada um usa uma headband escrito Ninja. Deve ser exigência do sindicato dos ninjas. E acha que eles sabem lutar e manejam espadas e shurikens? Que nada. Vem armados com espingardas, semi-automáticas e metralhadoras. Depois de recuperar o mapa, decide monitorar as trilhas da floresta, para ninguém ir atrás do tesouro. Como inimigos diretos, eles têm três soldados, também com bandana escrito Ninja, conforme alguma cláusula trabalhista. E também estão de olho nos caminhos no meio do mato, pois sabem da existência do ouro japonês. Essa é uma parte separadíssima do filme. Segura aí. No meio da floresta, um monte de mulheres correm de um bando de homens. Gritos e tiros. Algumas são recuperadas, outras mortas. E aquelas que fogem, recebem a ajuda da Jane das Selvas, que aparece para salvar o dia e some a todo momento. De volta ao cativeiro, uma espécie de bordel, o chefão dá umas bolachas nas atrevidas e recebe o mapa do Ninja Loiro. Nesse momento, outro grupo, também, sabe das riquezas escondidas. Todo mundo está tão por dentro, que o mapa perde até a razão de existir. Por vários caminhos, vão para a floresta e tem muitas lutas, no estilo áureo do Jack Chan. E tiroteios aleatórios com os bandidos. Porém, nunca se encontram com os ninjas, nem com os soldados. Tem de tudo na tela. Tigres, elefantes, cobras, macacos, canibais. Um personagem que é um misto de crocodilo Dante e Indiana Jones. Armadilhas tipo Esqueceram de Mim. Feiticeira da Caverna. Bêbado Louco por Fortuna. E luta final bizonha. Uma festa para os olhos e uma confusão para a cabeça. Ponto alto. Tanta coisa inacreditável em uma hora e meia de exibição, que é difícil escolher. Voadoras com os dois pés no peito, sempre é bom. Tem najas reais. Mas vou ficar com a sessão de banho do Mulherio. Todas elas uma piscina natural com dois níveis. O de cima, as comportadas. De roupa molhada, grudada no corpo. E a de baixo, as safadenhas. O topless de beleza natural e balançante. Coloca um sorriso na cara dos mais puritanos. Ponto baixo. Tudo é ruim e maravilhoso nesse filme. O pior mesmo é a divisão do roteiro. São dois filmes em um. As histórias. Chamar de histórias é bondade minha. Dos ninjas e da caça ao tesouro não se falam. O diretor praticamente juntou dois curtas para formar um longa-metragem. Quando alguém é acostumado às grandes produções hollywoodianas, vê algo como Hands of Dead, Barra, Ninja, Operators, Save, Royal, Orioles, logo pode dizer. Isso aí nem é filme. Mas é. E dos bons. Porque entretém. Cumpre o seu papel de ser divertido de um modo todo único. Admito. A colagem de cenas sem sentidos. A dublagem em inglês por cima para ajustar o enredo. O reaproveitamento de material que acredito ser de outros filmes. O fato de ver o sem legendas não me atrapalhou em nada. Assim que vi a bandana escrita ninja, lá não mais faria e não fez sentido. E errado não. Porque não existe certo ou errado em matéria de filmes. Só que gostou ou não gostou. A opinião fica no equilíbrio. Até a próxima sessão.